Hoje, 27 de julho de 2021, estou aqui na localidade Cachoeira, a mais ou menos uns 30 quilômetros de estande da cidade de Uruçu e do Piauí. Foi nesse lugar que eu nasci. Então, eu vim mostrar essa estradinha, que foi nessa estradinha que quando eu tinha 6 anos, eu passava todos os dias com meu irmão-mãe velho e meu pai. Todos os dias com a enxadinha das costas para ir limpar o legume lá no vão, lá na frente. Lá a gente limpava o arroz, o feijão, o milho, a mandioca. E a gente ia de manhã, voltava às 12 horas para almoçar em casa e duas horas novamente. E no final da tarde a gente voltava para casa. Feliz, né? Então, essa estrada, ela me traz muita recordação. Eu tenho boas lembranças. Eu sempre estou por aqui de vez em quando e eu sempre ando nela. Sempre que eu estou aqui, eu venho aqui na estradinha para relembrar, né? É um lugar bonito, né? Não é o céu e o cerrado, né? Muita árvore. Aqui o pé de faveira, né? É uma árvore típica dos cerrados de Piauí. Mas, aí eu vou mostrar um pouquinho da estrada para vocês. Vem comigo. Lá nos anos 60, era só um carreirinho aqui. Não tinha... Hoje não, já dá para passar carro, né? Aí pegar os legumes na roça. Mas, nos anos 60, era só uma estradinha de terra. A gente ia naquele carreirinho. Era muito bom, né? Aí, tá. A vegetação. Pé de faveira. A gente tem uma lesta bonita. Cerrada bonita. Aqui tem um pé de caju, né? A gente chama aqui de cajuí. É um caju bem pequenininho, né? Ó. Já tem flores para poder dar um caju. Olha. Aí os salvos típicos aqui do cerrado, né? A estradinha aqui, aqui nesse ponto, é uma... É uma pequena ladeira, né? Lá na frente ele tem outra. E mais ou menos aí é um quilômetro e meio ou mais e chega lá na roça. É um lugar que... A gente sente uma sensação de paz. A gente... É um contato direto com a natureza, né? Muito bonito. Não goste de destacar de verificar. É isso aí. Vamos lá.